Ora, bom dia meus amigos, sejam bem vindos a vida de um camionista O meu nome é Darbu, já estamos nós a começar mais uma jornada Estamos relativamente perto do cliente, estamos a 140 km Mas, uma coisa má aqui no Rio das Tartas, é que ele está fechado durante a noite Ou seja, um gajo agora, se quiser ver um cafezinho, não tem Então, eu tive para acordar agora a esta hora São, é um quarto baixinho, acordei às quatro e meia Que é para arrancar agora Que é para ir para na área de serviço, também no final da A8 Na entrada da, quando a gente pega a A6, tem uma área de serviço aberta 24 horas Então, a gente agora vai fazer uma tiragem daqui até lá Que é para, podemos ir ao banheiro e beber um café Mas, ainda assim, temos muito tempo E é isso, a jornada de hoje A ver se hoje leva o caminhão à oficina A ver se o coringa aqui, o joker, vai no doutor ver o que é que se passa E, se me apareceu aqui um erro a dizer, S, G, W S, G, W, C, R, Golf, Whiskey É não sei o que é, esta merda E para ser sincero, ontem também não fui à procura, mas ontem quando eu falei com a mulher da Ivec, quando eu falei com a mulher da Ivec, eu falei-lhe a ela que tinha-me aparecido este erro, e ela disse que eu vou passar na oficina, então, onde eu vou descargar, não é longe de Santiago, então há uma estrada que vai dar mesmo ao pé da concessionária da Ivec, por isso, quando eu estiver vazio, eu vou ver se passa lá para ver se eles veem o que é que é este problema. E é isso. Vamos lá embora então até à área de serviço, ver o cafezinho. Mas amigos, já paramos aqui na área de serviço, fomos no banheiro, olha lá, no voeiro que está, e ouve-se os passarinhos, está-se a ver os passarinhos e tudo, um novo eiro desgraçado. Está tudo chato para obras. Bom, vamos então despachar aí para o cliente, o cliente estava às sete e meia. A gente vai lá chegar até à primeira hora, está bom? Ninguém morre. Olha só, olha o novo eiro que está. Olha lá. Estou a ver o novo eiro? Está complicado hoje. Vamos lá embora então. Ah, meus amigos, estamos aqui quase a chegar ao cliente, já falta pouco. Não me lembro de ter passado aqui nesta zona, mas tenho aqui casas muito bonitas. Por acaso, uma áreazinha à maneira. Já estou a fazer esta estrada, já faz para ir quase 30 quilômetros. Já falta pouco para chegar ao cliente, mas olha, cada casa, olha aí. Olha aqui, olha, casa com o terreninho à volta e pá, muito bonito. Eu gosto destas zonas assim calmas, mais virado para o campo. Olha, o cliente é Alvures aqui agora para a frente. E onde está aquele caminhão, por aí? Isto é por aqui. Vou conseguir a velocidade um bocado, ver onde é que a gente vai parar. Estou ali a ver um espaço ao lado dos carros. Se olhar, vou parar ali mesmo. Vou seguir ao cruzamento. O cliente é a seguir ao cruzamento do lado direito. Normalmente, pareceu-me a mim. O cliente. O cliente é o plano O cliente é o plano. O cliente é o plano forroga, O cliente é o plano de cabeça. E o tempo então... Onde é que é isto? Ah, é ali que é um armazém ali à frente TMC, será aquilo não é? Agora aqui à frente desta casa, espero que nada dê mal Vou deixar o Camilo aqui e vou a pé ali ver onde é que parece-me que é este armazém Este armazém Itucórnio Por aí ligar o ato, que é à direita Vamos lá ver então Bom, meus amigos, já me deram ordens para entrar Vamos entrar aqui dentro Esperar este caminhão passar, que é para sempre alargar Vamos lá para o outro lado para poder entrar melhor Tem que encostar ali num cais, tipo uma parede ou que é aquilo Vamos lá para entrar aqui dentro então Vamos lá para entrar aqui dentro então Ah, o gajo já tirou os cacos, acho que foi rapidinho ó Vamos lá, vai ver como é que nessa corrida Vamos lá para entrar um coordenador Vamos lá para o outro lado Vamos lá para entrar um aeróbico Vamos lá para tentáá-lo Vamos lá para o que é que está sendo Vamos lá para o outro lado Vamos lá para o outro lado Vamos lá para desenhar as caminhões Agora fazer a chamada manobra inglesa, que é a manobra para a direita. Essa é a gente do set, por isso é a primeira. Agora está a manobra inglesa para ajudar a manobra. Agora está a manobra inglesa para a direita. 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 A manobra inglese a dizer. Então vamos ver o que se passa. Se há algum erro que qualquer. Simples. Assim espera. Vamos a ver então. On resolvemos para cá. 기다� Fed Damn! Meus amigos. Pode estar ouvido! O segundo, o que eles disseram. aquele SVW, parece que foi um aparelho que montaram aqui no caminhão, a empresa mandou montar um aparelho no caminhão de controle de frota, GPS de frota, uma coisa assim do género, e aquilo entrou em curto escuto com o software do caminhão, daí dar aquele aviso. Segundo o que o mecânico me teve ali a explicar, o eletricista, parece que aquele sistema é quase como se fosse um antivírus, ou seja, aquele sistema avisa quando está algum tipo de software a querer entrar no software do caminhão, provavelmente foi a resposta, aquele mecânico ou eletricista, foi a resposta que me deram, achei estranho porque este aparelho já está no caminhão desde que me entregaram, e nunca deu em nada, e agora deu este problema, deu este erro, vai entender, nem interessa, eles desligaram aquilo, agora a empresa vai ter que falar, quem é que montou isto para ficar por isto em condições, ou, não sei, não faço ideia, mas dá igual, por isso é que o erro foi eliminado, e a gente agora vai direcção a Exavesa, vamos carregar para ver se a gente vai para casa, de preferência não muito tarde, não é, porque ninguém quer ir para casa tarde, pelo amor de Deus, e é isso, vamos a meter marcha a tanto, para chegar para ver se a gente carrega isto todo, vamos embora, é meus amigos, já estamos a caminho de casa, a gente já carregou, entretanto já soube que esta carga não é para mim, é para alguém do outro, e alguém está a carregar uma carga para mim, ou seja, vou ter que trocar de revoco, queria ver se lavava o caminhão, mas, já vou chegar no estaleiro lá para as 6 da tarde, não vou lavar, vou agarro e, e amanhã faço isto, porque assim não está lá ninguém no estaleiro, e eu posso estar sossegado, de toda maneira, o meu filho fica todo contente de ir ao caminhão, sem ninguém para encher o saco, sem ninguém para chatear a cabeça, e agora sexta-feira, esta hora, que eu devo estar mais sete de género, e uns faz isto e faz oito, mas tem que estar à espera, tenho paciência com isso, prefiro ir lá no sábado sozinho e fazer as coisas, para estar sossegado, de toda maneira, o meu filho fica todo contente de ir ao caminhão, entrar aqui, vai para a cama, fica todo contente, e minha mulher sempre me ajuda a limpar as coisas, enquanto ela trata dos tapetes, eu faço isto, eu assopro e passo o pano, compro com o tabuieri, e pronto, e pronto, o caminhão fica arranjadinho, já meto as coisas no frigorífico, e pronto, para a viagem, já fica tudo arranjado, é isso que eu vou fazer amanhã, e venho aqui fazer as coisas, hoje eu só quero ir para casa, e é isso, estamos a 25 km da base, e esta paisagem bonita, a Galícia tem umas paisagens muito bonitas, eu gosto, eu gosto da Galícia, mas tem umas paisagens muito bonitas, muito verdinho, eu acho muito bonita, comecei a gravar e tinha conta, olha meus amigos, cá estamos nós, final do dia, tenho aqui já o meu carrinho, para afuscar o carro, o Joker está sem rabo, o Joker vai pegar aquele que está ali, mas eu vou pegar ele amanhã, vou deixar o Joker aqui hoje, que é para a gente poder dar uma lavadela, amanhã a gente vem aqui limpar-lo por dentro, e se tiver alguém aí, a gente lava por fora, lavar-lhe a cara, que ele tem a cara toda suja, olha lá, toda suja, então fica assim, acabou o dia, mais uma jornada, e é isso, fim de semana vamos para casa, então vá meus amigos, todos vocês um forte abraço, espero que tenham gostado, obrigado pelo apoio que vocês me dão, e é isso, bom fim de semana a todos, forte abraço, isto é a vida de um caminista, meu nome é Darpo e fui. E aí E aí E aí E aí